E não custa nada você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular, pelo amor de Deus aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida, retorna minha ligação, beleza Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê, eu nunca mais ouvi Quem tá feliz faz barulho pra mim, é o rebaqueiro Agora que não puxar nada você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando Eu já mandei mensagem no seu celular, pelo amor de Deus aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida, retorna minha ligação, beleza Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida, retorna minha ligação, beleza Amor, o que é que custa você me dizer alô? Amor, atende o seu amor, o seu bebê, abre seu coração Bote uma dose e vem cantar comigo assim, ó Alô, atende o telefone, por favor, amor Por que é que custa você me dizer alô? Tem alguém solteiro hoje aqui, tem? Eu desci mais um caminhão chegando do Maranhão colgado E sabado o pau quebrou, hoje nós volta a pega Batei no pé de serra debaixo do doazeiro Me mexeram na casinha, a carne subiu o cheiro Me tem velho, tem duro, dançando bem coladinho Nós engolindo o canão do forró Forra na cidade é bom, vai apagar de balada A galera do Piauí é diferenciada Forra na cidade é bom, vai apagar de balada A galera do Piauí é diferenciada Vai vaquejada, vai vaquejada Inoxidável Valeu Galego Sou eu Valeu Fábio Chama pra dançar, bora! Vale o sucesso! Eu disse mais um parinhão chegando do Maranhão com o barulho No sabado o palco e o bloco e nós vamos dar a fé Batendo o pé de serra debaixo do juazeiro Me mexeram na brasa e a carne subiu o cheiro E tem velho e tem no rudo Eu tô em campo maior e vou bebendo até cair Barra na cidade é bom Vai vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vai vaquejada, é vaquejada O barra na cidade é bom, vai apagar de balada Vai vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Chama pra dançar que eu comecei agora, vai! Oh 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 Se parar de ficar me enganando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco, já tem Zé Tô vindo falando Do que ninguém sabe, ninguém extraia Pode ser mesmo, eu falei pra você Do que rola entre a gente, ninguém pode saber Cuidado praia, atenção, campo maior É Tô falando, apagando a mensagem Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É Tô falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de dor Ninguém sabe que a gente faz gostoso Mais um ano lindo, vai safadão Alô, Júlio Cendês Alô, Júlio Cendês Vai botando, vai botando, vai botando, vai Alô, preto, frango Um oferecimento É Tvip Eu me conheço e falo de ficar me enganando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco, já tem Zé Tô vindo falando O que ninguém sabe, ninguém extraia Ontem mesmo eu falei pra você E o que rola entre a gente, ninguém pode saber Cuidado praia, só quem tá tomando uma barra É Tô falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de dor Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É Tô falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso De novo, de novo Ai, no barra, na barra, na mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Não olha ninguém Meu camarote, um abraço pra vocês Tamo junto, amor E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso O homem é bom O regalo é bem Atenção meu povo, essa aqui é em vocês Prepara aí Eu tô falando de amor Assim ó Quem diz que eu quero voltar Quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo Quem diz que eu tô sofrendo Quem diz que eu tô sofrendo Ô, tava ligeiro Ô, o meu orgulho Vai me pego O bicho sem palavras Eu me pego Ô, o meu orgulho É diferente dos iguais É diferente Quem diz que eu quero voltar, quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo, tá retindo Olha aqui o que me balança, sabe o caridão A vida de solteira eu não toco mais não Tô no controle da situação Eu quero ver, eu quero ver Eu te odeio e eu te adoro E o meu orgulho vazio pega o pego O bicho sem palavra é homem e pego Viro beber e bato pro teu colo Eu te odeio e eu te adoro O meu orgulho vazio pega o pego O bicho sem palavra é homem e pego O meu orgulho vazio pega o pego O meu orgulho vazio pega o pego E final de semana tem Eu vim caçar de bala 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 Olha a pegada dessa banda Toca mais uma, meu filho E é o rei vaqueiro Rei vaqueiro de Davis, mais um pro Brasil Tô virado há um mês, procurando problema E tudo isso por causa do esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não E por essa mulher, tô esperando em confusão Eu já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas por dessa passante, eu quero ouvir Foi a loura, foi a loura Eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Eu me encontrei, respeita o meu Piauí A chave em campo maior, vivo Eu lembro do meu prefeito, Joãozinho Pérez O nome é bom Os camaradas, um abraço pra vocês Tamo junto de bichurá Lando bichurês Cadê as morelinhas do meu Piauí? Eu tô te ligando, eu tô me humilhando Eu tô correndo pra trás de tu Tu tá recusando, tá só me pisando Perdoa, eu I love you Eu quero é tu Isso é em você Atenção meu Piauí Atenção, campo maior Se prepara Oh, Mareninha Me diz o que tu quer da volta pra minha vida Oh, Mareninha Oh, Mareninha Me diz o que tu quer da volta pra minha vida Oh, Mareninha Me diz o que tu quer da volta pra minha vida Oh, Mareninha Quem tá bebendo com prata doce pra comercial de madeira? Chega! A loína que se dá, meu Louvado é pobre, né? Vai descendo, vai trabalhando O rei makeira do novo, prefeito, Gil Fred O homem é bom O homem é espetacular Joga no swing aí Eu acho que é só meio que tá pegando Vai na rei a flor Em campo maior Em nome do meu prefeito Jôzinho Félix Olha que eu inventei que eu era E nem o dia da praia Só chegava na balada Bonito pra caralho Valente, passe no braço e iPhone do Paraguai Só dá uma de rico E a galera cai Eu inventei que eu era E nem o dia da praia Só chegava na balada Bonito pra caralho Valente, passe no braço e iPhone do Paraguai Só dá uma de rico Ela não quer saber Se o meu carro é importado Se o dono do bar Está me vendo, é duvinhado Ela tá pensando E que eu sou endinheirado E eu tô pensando Olha o suíro E pra mulher, eu sou maluco Como é aqui? Alô Júlio César! Alô Júlio César! Eu inventei que eu era filhinho de papai, só chegava na balada Ficou pra caralho, rolé que eu faço, não passei a folha do Paraguai Só, só dessa, só dessa, vai Fale que eu inventei que eu era filhinho de papai, só chegava na balada Ficou pra caralho, rolé que eu faço, não passei a folha do Paraguai Sabe arrumando e rico Ela não quer saber se o meu carro é importado, se o dono do bar Sabe gente é de pior, ela tá pensando que eu sou indinheirado, que eu tô pensando Ficou pra caralho, rolé que eu sou maluco Ficou pra caralho, rolé que eu faço, não passei a folha do Paraguai Só quem gosta de vaquejado faz barulho É diferente Desde pequeno sempre fui um sonhador, filho de vaqueiro e morador do interior Na minha infância eu já corri a vaquejada e no meu alasão me tornei a boiá Por mais um tempo passou e eu me afastei, pra estudar na capital eu me mudei Passei medicina, me tornei um vencedor, volto pro meu roçado de cromado Só quem tá bebendo, prepara, prepara! Passei medicina, me tornei um vencedor, rolé que eu faço, não passei a folha do Paraguai Passei medicina, me tornei um vencedor, rolé que eu faço, não passei a folha do Paraguai Passei medicina, me tornei um vencedor, rolé que eu faço, não passei a folha do Paraguai Passei medicina, me tornei um vencedor, rolé que eu faço, não passei a folha do Paraguai Passei medicina, me tornei um vencedor, rolé que eu faço, não passei a folha do Paraguai Cadê a galera que tá tomando um aí? Tem algum carro mais pra virar o limpo desse lado aqui? Tem! Ô, de Palma do Nino! Joga! Ô, joga! Repara a boiada, repara a boiada, que é uma vez que eu me pará O rei da zaquejada sempre foi o meu lugar Repara a mulherada que o louco chegou, tá cuidado da zaqueinha O deputado do Goste Félix, mas não se bora navegar Foi o rei da zaquejada, sempre foi o meu lugar Repara a boiada, que é uma vez que eu me pará O prefeito João Silo Félix, esse é moral! O nome de Campanhã! O nome de Campanhã! O nome de Campanhã! Alô Cleito do Frego! Alô Cleito do Frego! Boa noite Cabo Maior! Cadê o meu prefeito João Silo Félix, tá por aí? Meu prefeito, isso senhor tá ciente que esses dias a gente fizemos uma música aí? Tá viralizada, daquele jeitão E eu vou cantar ela aqui em oferecimento ao senhor agora viu? Dê o tom pra mim aí. Depressão, bota a pastra lá, respeita meu prefeitão. Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito. Tem que respeitar quem vai ganhar, é meu prefeito. Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito. Tem que respeitar quem vai ganhar, é meu prefeito. Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito. Tem que respeitar quem vai ganhar, é meu prefeito. Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito. O nome dele é Jãozinho Félix, o homem é bom, campanha A pegada vai, daquele jeitinho Toca sucesso, meu filho E só quem tá solteiro, e só quem tá bebendo Balança, balança, balança Pega pro maior Vai, vai, vai Ela sabe que eu sou da raça macoto Mas ela gosta da pegada diferente E senhor na galapada Tambor na vaquejada, novinha da capital Ela sabe que eu sou da raça macoto Mas ela gosta da pegada diferente E senhor na galapada Tambor na vaquejada, novinha Se liga no forró assim, ó E senta pro vaqueiro Vaqueira pegada é muito É tapada, vou puxar o cabelo E senta pro vaqueiro E senta pro vaqueiro Que a guia pegada é broteta É tapada, vou puxar o cabelo E senta pro vaqueiro Eu tô em campo maior E vou fazer o desmander Ela sabe que eu sou da raça macoto Mas ela gosta da pegada diferente E senhor na galapada Tambor na vaquejada, novinha da capital Tá ganhando pro vaqueiro Meu prefeito é o Silvio Félix Sabe que eu sou da raça macoto Mas ela gosta da pegada diferente E senhor na galapada Tambor na vaquejada, novinha da capital Tá ganhando pro vaqueiro Siga aí, vai Você tá pro vaqueiro A guia pegada Oi meu Piauí Você tá pro vaqueiro E senta pro vaqueiro Que a guia pegada é broteta pra raro Puxar o cabelo Senta pro vaqueiro Senta Senta aqui A guia pegada é broteta pra raro Puxar o cabelo Senta pro vaqueiro E senta pro vaqueiro Oi porração Chama na praga da diferente Fala meu deputado Aguinho Félix Deputado estadual Flávio Nogueira Júnior Fala meu deputado federal Flávio Nogueira Olha a pressão Chama, fechama, fechama Eu tô em campo maior, meu filho Me joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Em nome do meu perfeito Eu se vejo que estenda aí lá Olha quem disse que vaqueiro não é lá Mas pra ela eu me entreguei Enquanto me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu me tirei Ele disse que vaqueiro não é lá Mas pra ela eu me entreguei Enquanto me arrastou pra cama Deu aquela sentada E aí? Ô vaqueira testada Diferenciada, ela caprichada Sentada, ela caprichada Ô vaqueira testada Diferenciada, ela caprichada A queixa na sentada A queixa na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada A queixa na, a queixa na, a queixa na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada Aviso que nós chegou E que é o maior Chama O rei da, a queixa na sentada O rei da, a queixa na sentada Eu comecei a ganhar Eu vejo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ter um sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é prova de amor E mais a gente acabou E toma E faça amor E leve pra jantar Naquele restaurante Mas deixa eu te dar um aviso Já vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Respeita, campo, Miami O rei da, a queixa na sentada Vai tocar seu coração Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ter um sorriso mesmo não Estando perto E saber ir embora também é prova de amor A nossa história vem Abre seu coração, campo, Miami Vem cantar assim E faça amor E faça amor contigo no banco de trás do carro Me leve pra jantar Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu resolvi pensar na gente Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu sei que a gente não dá certo Eu sei que a gente não dá certo Eu sei que vai doer demais seu coração Eu sei que a gente não dá certo Eu sei que a gente não dá certo Eu sei que a gente não dá certo Vai falar certo Eu quero que a gente não dá certo Eu sei que a gente não dá certo E pra dar certo essa minha condição Ao vivo em campo maior Começando o ex-vaqueiro agora É no TV Viram que isso só é grande, só é grande Você é feito com droga e eu sou dependente Sou dependente Eu lembro do meu prefeito José Félix Meu deputado Jorge Félix Um abraço aí, Mercado de Amor Puxa, meu menino É o prefério José Félix Primeira dama, um abraço Simbora aí Eu não mudei de cidade nem de telefone Eu só escolhi ser feliz O mesmo endereço, o mesmo apartamento Enfrente a igreja matriz Por isso todo mundo passa Cadê o crente do frango? O pai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei Eu me apaixonei Perdi na mente E o que eu sei? Canta Canta Eu quero ouvir meu Piauí A sua indereço Oh, sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz O nosso telefone A sua indereço Oh, sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Ai, meu coração não aguenta, papai Não vou mentir Rasga, papai Oh, sabe aquela igreja? O mesmo modelo que eu faço Tua vaquejada Quando eu tô amanhecendo o dia É mais ou menos assim Olha que eu tava tão trechonho Quando ela apareceu Os olhos que faziam logo Estremecer Meus amigos Fala que eu sou demais E é somente ela que Galera do fundão Eu tô vendo todo mundo aqui É somente ela que Me satisfaz Para que é somente ela que Me satisfaz Você sacodeu Que você matou Por isso Aqueles falam que eu sou Um sonhador Me diz que ela Significa pra mim Será que é o moranho Aqui no Nordeste Oh, sabe eu não resisto Eu sou cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Vai lá que por essa mulher Quem sabe canta Eu quero ouvir aí Eu quero ouvir aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Três! Não, isso eu pego, tá? Nem vai se estressar se eu quiser saber Qual que é aonde você tá? E a hora vai voltar e o que vai fazer? Não tô pegado no seu pé, é que quando a gente tem a gente vai lutar Mas não desliga o celular, eu vou lhe rastrear Porque quem ama a cor... Ei, não é ciúme, eu confio em você E vou dar sempre onde você tiver Primeiro, eu vou estar presente toda hora que você quiser Se me chamarem eu vou, um abraço do coração de vocês, tamo joão E não desliga o celular, eu vou lhe rastrear Quem tá feliz vai cantar bem forte, ei! Eu vou cuidar de você Sei nada mais E o que? Ei, eu vou cuidar de você Todinha, toda hora e a todo momento Sou capaz de ver até seu pensamento Olha meu prefeito, Jairzinho Pérez, na primeira da... Lá, 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 lá Uma dose e uma canção Vai! Faz barulho, meu Pérez, faz barulho, meu Pérez! O lado diz que quer ficar com você, o outro dia Se eu soubesse que fazer Se eu soubesse o que fazer É como querer apagar a chama de um vulcão É como querer apagar a chama de um vulcão Cês tão com o coração preparado aí, então? Pérez, só quem sabe diz Ey, 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 ey É diferente Alico aqui V común Procurei, encontrei Pelo amor, a minha cara metade Entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Eu sou o pássaro no atono E cresce meu pra, procura entender Porque eu, eu sem você já não durmo Me vencer igual, e sonhar viver Todo dia eu amo, só você Vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você É diferente ao invadir Eu, eu sem você já não durmo Em sei lá E sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Eu amo, eu amo E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Avisa que nós estamos em Campo Maior e o forró começou agora Viver meu roteiro, voa Vamos Eu era bem casado, arranjei uma namorada Foi tanta confusão, que eu fiquei sem nada As duas se pegaram e não tiveram pena deu Foi tanta mão na cara e não arrancaram o dente meu Eu era bem casado, arranjei uma namorada Foi tanta confusão, que eu fiquei sem nada As duas se pegaram e não tiveram pena deu Foi tanta mão na cara e não arrancaram o dente meu Eu perdi a honra, eu perdi a fé Um cara que nem eu, apanhando de mulher Eu perdi a honra, eu perdi a fé Eu vou sair de casa e vou morar E apanhar, e apanhar, e apanhar vai de mulher O cara que nem eu, apanhando de mulher E apanhar, e apanhar, apanhar vai de mulher E apanhar, e apanhar, e apanhar vai de mulher Olha o cara que nem eu, apanhando de mulher E apanhar, e apanhar Eu vou sair de casa e vou morar no cabaré Desse jeito que a galera se balança no meu filho ali Eu era bem casado, arranjei uma namorada Foi tanta confusão e eu fiquei sem nada As duas se pegaram e não tiveram penadeira Foi tanta mão na cara e não arrancaram o vento Eu era bem casado, arranjei uma namorada Até da garrafa, agora que eu brinquei As duas se pegaram e não tiveram penadeira Foi tanta mão na cara Eu perdi a honra Eu perdi a fé Eu vou sair de casa e vou morar E apanhava, e apanhava, e apanhava de mulher E apanhava de mulher Eu vou sair de casa e vou morar E apanhava, e apanhava, e apanhava de mulher E apanhava, e apanhava, e apanhava de mulher Eu não aguento mais, eu vou morar no cabaré Eu vou sair de casa e vou morar no cabaré Eu vou sair de casa e vou morar no cabaré